Música Eu creio que o Senhor será uma noite natural, será uma noite, nós me geramos o Pai, o sobrenatural de Deus nessa noite, nós amarrasso mesmo. Porquanto, ainda que a figueira não floressa, nem haja fruto da virgem, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vagas, todavia, diga eu, me alegrarei no Senhor. Amém, Deus. É uma palavra tremenda, é uma loucidade, é uma loucidade, é uma loucidade, é uma loucidade, é uma saúde, mas o meu Deus, igreja, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será eternamente, aleluia, nós passamos e vamos mudar, com o decorrer dos tempos, com os do dias, mas o teu Deus, ele não muda. Um dia, um dia, João Batista, estava preso, perdendo as suas esperanças, ele pede, viram os seus discípulos, aqueles que diz, és tu mesmo, Cristo, que acredite, viram ou não? E Jesus diz a ele, vai e fale a ele, os cegos vê, os mundos falam, os coxuando, aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, diga, não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, surdos, para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem todo o rosto de vós, para que vós não ouça. Olha o que a palavra de Deus nos dê essa noite, irmãos, O teu Deus, igreja, ele tem olho e ele vê, ele tem boca e ele fala, ele tem pernas e ele caminha em sua direção, igreja. Você não está servindo ao teu corpo, aleluia. O seu Deus não é um Deus de muitos por aí. Pelo inimigo ter cegado de medo, eles colocam um Deus assim, de pé, de pau. Ele tem olho, mas não vê, ele tem boca, mas não fala, como diz o salmista. Mas o teu Deus, ele entra com provisão na tua noite, irmão. Levanta a sua mão, ele chega, porra é Deus. Diga, aleluia. Aleluia. Olha o que o profeta Isaías diz aqui, a mão do Senhor, meu irmão, nunca foi encolhida. Às vezes você começa a passar dificuldades, às vezes você passa muito solitão. Ei, Deus está atento ao meu clamor. Deus está atento sim. Deus está atento sim, irmãos. Porque Deus, ele não resiste ao coração quebrantado, meu irmão. Deus, ele sim, ele resiste ao meu, mas aos humildes o Senhor lhe dá graça. Ali está, Jesus, não vai ser seco. Poderão esses ossos me viver? Porque Deus diz, Senhor, tu sabe, Senhor. O que Deus diz para ele? Profetiza. E é o que Deus diz para você nessa noite, meu irmão. Está passando dificuldades? Está passando lutas? Profetiza. Vai mudar. Meu Deus vai agir. Vai dar vitória. A porta vai se abrir, meu irmão. Comece a ser porta de Deus na sua casa. Do seu serviço. Aleluia. Deus vai virar o bativeiro de muitos aqui nessa noite. Aleluia. Se você, muitas vezes, você vai parar, meu irmão, de contar moedinhas. Salamana rastro. Ei, salamana rastro. O servo de Deus não vai ser mais envergonhado nessa terra, irmão. Para que eles ainda tereis a interessa do justo e do risco daquele que serve e que não serve. Não há perro, não importa, que se mexe em diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. 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 Não há doença. Não há doença, nem culpa. Tanto com a minha vida Querem todos os meus esforços Querem todos os anos sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O cheiro que há em mim A máfia da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidir estou Pois quem prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Até a Deus Minha sorte Pode ele mudar Diante dos meus sonhos E aí Amém.